E aí galera de boa então pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo estamos aqui de volta com a segunda parte da md5 da md10 tá e vamos aí sem muita enrolação vamos mandar bala a primeira aí fizemos aí os 5 barra 10 vamos ver se a gente faz mais outros 5 barra 10 né foi até um pouco fácil as primeiras cinco aí vamos ver que esse dessa nessa daqui a gente consegue algo parecido tá então vamos lá vamos manter os picos bons aqui certo será o líder speed a bomba é neutra tudo mais o rapaz ainda não dá para saber o que ele vem vamos botar aqui uma unidade e meu mob rápido né assim cara assim mesmo vai vir assim mesmo ok como é que a gente pode ir aqui agora um cheio de wheel algo do tipo a última unidade seria bom aqui né e vamos brincar vamos lá ok deixa eu estar tá né inevitável só que não tem o wheel aqui é a lore então provavelmente você estar tá do pelo que anos mas eu quero pegar o ele vai resetar minha frana mas eu quero pegar o mk antes que ele jogue não veio antes ok aqui tá foi mais suave digamos né o ruim foi que a lore não puxou a barra dele isso foi bem ruim falar a verdade ah claro né claro óbvio macaco tá papel em pôr aqui ele para dormir por dois turnos para me dar um tempinho vai tentar matar seara filhão aqui eu já vou para cima do garo para o garo para dormir também ok foi para cima da hora danado não procurou ok eu vou ficar aqui tentando vou botar aqui o garo para dormir e vou ficar ganhando barra aqui né ok aqui eu já vou bomba aqui ou não né puxa aqui curar vou me curar ok nice ok vou tentar manter ele dormindo top seara proca filhinha nunca te pedi nada nunca te peço nada não consegue né muito difícil quase impossível ok e aí Zarya tá de pé hein atrasa aqui o garo toma logo um revenjão na cara eu vou atacar ela aqui como ele tá dormindo então ela ganha 50% da barra no automático tá é desse jeito eu vou perder oh yeah alguém proca aí ninguém proca complicou hein seara 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 Vou tacar bomba aqui nele E vou matar, hein Ok, tomei um revenge Top, hein Mata a Seara Ai, velho, nossa, matou não É, complicou Proca a Seara Proca a Seara na Fran Tá morta Será? Será que a Seara vinha antes? Não Nossa, mano, eles tinham a Seara, velho Nossa, ele vinha Nossa, mano Caraca, velho Porra, se não dá não, velho Na moral Puta merda, velho Nossa Senhora, cara A Seara erra Erra a porra da bomba Ah, o macaco Ele sai do Will trocando já Pra ter Will de novo Ele estunou a Seara agora, velho Puta que pariu, viu Nossa Senhora Ok, vou pôr uma Fran aqui E uma Uma Lore Ah, Vanessa Vamos pôr aqui ela E aí, filhão Qual vai ser? Ah, ok Ele só tem um stripper, né, cara Ele só tem um stripper Vou pôr aqui um Belen Vamos lá Belen está desse modelo aí, né A Sec Mel está desse modelo aqui Ok Ele quer estartar, cara Mas Ele vai pôr a Fran pra dormir, né Provavelmente Provavelmente Vamos lá Não, não, não Ele não está com sincronia nenhuma No time Ah É Ok Vou dar só um ataque break aqui mesmo Porque se eu Se eu resetar a A Rathor Se eu resetar a Rathor Ele vai Ele iria resetar ela Então Está suave E agora Vamos lá Vou resetar aqui Vou resetar aqui a Rathor Agora Attack break Top Eu ia resetar a Rathor Mas nem vou Ok Vencemos aí Vamos lá Vamos lá Pô, cara Acaba ali com Embaçou minha vitória Viu Puta merda Vai clivar, filhão Nice A mina Buff attack Não Bajoso, hein Pai Eu preciso de Será Eu acho que ela consegue Tancar Ela não está Tão tanque Mas também Não está Tão papel Né, velho Ela consegue Tancar E ela, né Vamos lá Oh, yeah Muito obrigado pelo Follow Tarocine Muito obrigado pelo Follow Ítalo Sejam muito Bem-vindos Vamos lá Verde Rale Eu acho que o problema Aqui não Ele vai tirar Amigo Não Tirou Cara Muito doido Speak desse maluco Viu Porra Pensa nos Speak louco Speak desse bicho aí Foi Foi O doideiro Vamos lá Queria Estartar Não Tenho Dúvidas Ok Né Coloquei Lidia de ré Será que ele consegue Resetar A Triana É Consegue sim Esturno Vamos lá Nossa Mano Nem lascando Velho Top Death Break na Gatinha Nice Não deu Death Break Pelo menos Olha isso Velho Olha isso Cara Nossa Mano Parece que eu pego Na primeira parada Vai matar Ai Véi Nossa Véi Nossa Ok Agora é minha Quer dizer Agora é minha Véi Mas ainda não Ainda não Ah filho Colocar a mirra Agora já era Véi Vamos lá Dormiu Não né Sempre ceder a CC É pouco Né Sempre ceder a CC Tá pouco Tem que pôr mais Ah Matar Lá Votou Ou Estunou de novo A A Mil Velho Não é possível Não Acabou Aqui já era Nossa senhora Se ele matar A mil Se ele matar a mil Já era Se ele matar a mil Eu teria perdido Você é louco Nossa senhora Caraca Caraca Viu Caraca 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 Viu O que é que ele quer Vamos lá Seque mel E Dafne Se ele vai apelar agora Para móvel de água E eu vou Rapaz É droga Eu não entendo o que é não Na moral Cadê ele Eu vou 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 Essa Tiana Tem que Tá Né A Tiana Tem que Tá Batendo Rorissa A Tiana Tem que Tá Top Demais Vamos lá Consegui Estartar Nem rápido O mob Tá Velho Puta Merda Ok 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 Se Ai mano Não pega não Né Ok E ai Filhão É bem Velho Não consegue Né Muito difícil Quase impossível Ah Vamos tentar Aqui um Instan Não Não consegue Também Eu acho Que a Lauren Vem Antes Não Não Vem Não Ele vai Focar O Bichão Aqui Eu vou Atrás De tirar O Buff De Ataque Da Tiana Né Cara Pelo menos O Buff De Ataque Saiu Nice Nunca duvidei Pufininha Nunca duvidei De você Mostra ai Seu valor Aqui Estonou Ó Ó Ó Como vai Dei Dei Ó Epa Pera ai Deixa Tiana ai Aqui Ó Como vai Um Glence Não consegue Né Filhão Muito Difícil Quase Impossível Aqui Eu vou puxar Ela Cara Nossa Mano Esse Proc Vamos lá Segundo Esquilo Não quero Questionar Ninguém Não Vixe Mariu Ela Complicou Tem que Matar Ela Inevitável Já tem A terceira Já Ainda Não Ok A A A A Bichinha Ali Não tem Ainda Ela Não tem A Passiva Ok Ele Ele Não tem A A Skill Vem Filhão Já Mata Vem T T T Break Agora A G Fica Segurando Ele Aqui olha como vem, stun, ela só não certa stun na segunda skill, na segunda skill não tem jeito dela acertar stun não, mas ok, GG Vanderharams, reset em filha, nice, top, GG Sec Mel, vamos lá, saideira hein, saideira hein, saideira maluco, vamos lá, a Sec Mel está sim, na segunda parte até agora eu perdi uma, vamos lá, Seara, pegou minha Lorenzinha né, ah ok, como é que a gente vem, olha como ela vai, Sec Mel, ele já vai querer esse, ah não mano, eu puxo uma Sec Mel, eu puxo uma Sec Mel, você puxa um bicho desse aí, aí você se autocomplica hein, você se autocomplica, ah, o que a gente faz, vamos lá, a Sec Mel tá for skill, Sec Mel tá for skill, ok, dá pra deixar passar, dá, 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 eu acho que dá pra deixar passar assim né, é assim dá pra deixar passar, vamos lá, vamos ver o quanto tá rápido esse verde, será que eu consigo matar essa, essa essa Miho com a, com a Hakkara, vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí derrubar, essa Miho logo, parece, Looking, se o Roder بB, se o Roder by não tiver tão rápido né, se o Roder by não tiver tão rápido, se o Roder by não tiver tão rápido, se o Roder by não tiver muito rápido, é, ninguém tá rápido, Não consegue, né? Ok. Quero matar a Miho agora? Não. Tá de boa. Como vai? Nice. E aí, filhão? Qual vai ser? Tu tá de bloqueio de cura, viu? Tu não vai se curar, não. Ataque break. Consegue, hein? A reza ali tá em dia. Vai lá, filhinha. Tu consegue. Foi o que eu disse. Ainda mandou aqueles tu maroto. Que delícia, cara. Que delícia. Vai lá, filhão. Fechou dois dote. Não morreu, hein? Eu vou lhe matar. Se preocupe, não. Se preocupe, não. Sua hora vai chegar. Ataque break. Não consegue. Rapaz, todo mundo tá de resalda aí, ó. Top. Stun. Não. Vai tá resetado, hein? Não vai ter provoke, não, hein? Ok. Tá que break. Não, rapaz. Essa bicha tá com a relice no teto, viu? Porque ela não tomou nada até agora. Vamos lá. Nossa senhora. Vai ficar mais. Eu tenho que dar um death break nela. Esse negócio vai dar ruim. Ah, vamos lá. Nossa. Seque deusa, velho. Ok. Ó como vai. Vai, filhinha. Puxa que é tua. Top. Resetou. Stunou. Não. Aqui já foi. Vai que é tua, garota. Então foi isso, galera. Essa daí foi a melhor de 10 aí. Com destaque pra quem. Seque mel, hein? Seque mel aí. Delicinha. Nice. Vou testar ela aí durante a season toda, tá, galera? Tentando encaixar ela bem aí. E 1475. Da MD-10 perdemos uma, né? Então vamos lá. Vamos aí tentar esse G3 aí. Conto com você. E se gostou e não for inscrito ainda, se inscreve. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Fala o que achou. E vamos lá. Vamos nessa caminhada que começou agora. Tamo junto. Valeu e... É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.